Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Ferreira e hoje eu vou falar um pouquinho sobre segurança no Laravel. Pelo menos apresentar aqui alguns pontos, especialmente na parte teórica, com alguns pequenos exemplos para que você então consiga criar suas aplicações com o Laravel de uma forma mais segura e entender um pouquinho como que o Laravel lida com a parte de segurança. Então vamos lá. Algo em comum que normalmente eu não peço é que você se inscreva aqui no canal. Acho interessante você se inscrever para acompanhar esse trabalho, para acompanhar essa série. Se você ainda não está cadastrado na Academy, é um pré-requisito, não precisa ser necessariamente o assinante. Se você for interessante, mas se não for, não tem problema algum. Então você tem que se inscrever no canal, se inscrever na Academy e também ativar o sininho para receber as notificações das novas publicações aqui do canal. E se você tiver alguma dúvida ao longo dessa série que a gente vai gravar aqui sobre Laravel para Sêniors, vá simplesmente também deixar um comentário com sua sugestão ou dúvida. Então bora lá, falar sobre segurança no Laravel. Isso é um ponto muito importante, muito interessante e eu vou abordar agora nesse vídeo. De uma forma resumida, mas isso depois pode virar um curso, pode virar mais cursos dessa série aqui. Enfim, então se você achar algum tema aqui e quiser que eu aprofundo ele, mostre na prática como a gente quebra a segurança de uma aplicação Laravel, como a gente pode buscar brechas em aplicações no Laravel, Então a gente pode gravar uma série mais profunda só sobre esse tema. Mas inicialmente eu quero mostrar aqui alguns pontos favoráveis ao Laravel, como que ele te ajuda na parte de segurança. O ataque mais comum que existe, embora seja um ataque até bizarro de forma fácil de proteger ele, é o SQL Injection. E aqui, eu tenho um pequeno exemplo de um código, eu vejo que é um código bem simples, e nessa base aqui eu utilizei, por exemplo, o Eloquent, utilizando os módulos e tudo mais. O simples fato de utilizar o Eloquent, você já está protegido contra o SQL Injection, então por mais que o usuário tenta fazer uma iniciativa de SQL Injection, simplesmente não vai passar. Tanto se faz se você utilizar, no caso, o Eloquent, ou o Carry Builder, e até mesmo o SQL Raw. Por mais que você utiliza ele, ele te permite fazer uma Carry mais manualmente, se você utilizar certinho, passando os parâmetros nomeados, não vai ter nenhum perigo de segurança. O próximo ponto que nós vamos falar aqui é sobre CSRF. Esse aqui é um ataque também muito comum, ela é especialmente em requisições post, por exemplo, quando vai cadastrar ou editar alguma informação, e ali você não valida aquela requisição, ou seja, não valida se é uma requisição realmente autêntica. E uma das formas que o Largo faz isso, uma forma que ele faz de uma forma muito bem, é utilizando uma diretiva CSRF, mas simplesmente coloca essa diretiva CSRF no seu formulário, ele cria um campo do tipo HIDEN com o valor do token. Basicamente, ele tem um token em seção, e ele coloca esse token no formulário, quando você faz a requisição do tipo POST, PUT, PATH, enfim, ele valida se esse token bate, ou seja, o token do formulário bate com o token em seção. Se bateu, ok, ele deixa passar. Se não bateu, ele entende que é uma requisição inválida, ou seja, pode ser uma outra aplicação externa tentando atacar a sua. Uma outra requisição que não tem esse token inválido pela sua aplicação, tentando se passar para a sua aplicação. Esse é um caso muito comum. E o Largo, por default, ele tem essa segurança aplicada. Você pode, obviamente, tirar isso, eu realmente não recomendo, mas ele já tem essa segurança por padrão. Então, se você fizer a requisição POST sem passar o token, ele simplesmente não aceita. Mas a Sagmin, isso que é um ponto muito interessante, muitas aplicações, quando cria esse tipo de, por exemplo, de cadastro, edição, onde permite você passar um array, e com os valores, ou seja, os índices do array, com os mesmos nomes das colunas, para facilitar aqui, como esse exemplo aqui do Largo, que a gente cria um cadastro com única linha, é um ponto útil, ou seja, muito produtivo, porém, a Lab veste essa segurança. E o Largo, por default, ele tem esse mecanismo, mais a Sagmin, onde ele protege isso. Ou seja, por exemplo, se eu tentar cadastrar um POST, então, eu tenho que falar exatamente, lá no ModelPOST, por exemplo, quais colunas podem ser preenchidas, como, por exemplo, o title, o body, enfim. Isso que é interessante, por exemplo, se você ativar uma tabela de users, e talvez você utilizou ali um modelo, onde você vai ler desse usuário admin, através de uma coluna chamada, por exemplo, isAdmin. Então, se você passar dessa forma aqui, e deixar o usuário preencher esse valor, coloca lá no fillable, que o usuário pode preencher esse valor de isAdmin, dessa forma que está aqui hoje, pegando o requestAll, pegando todos os dados que vêm do formulário, o usuário pode se cadastrar como admin, basta ele simplesmente criar um campo adicional, expressão no elemento, cria um campo adicional, coloca isAdmin, e ele se torna um admin. Então, você tem que tomar cuidado sobre isso. E por default, o Largo já te obriga a você criar um atributo, lá no seu Model, chamado fillable, do tipo protegido, com quais colunas podem ser preenchidas quando você está passando o Array. Utilizando tanto o MetroCreative ou o Update. O próximo tipo de ataque muito comum em aplicações web é o XSS. Aqui tem um exemplo básico, a gente tem aqui uma variável que pode ser uma entrada do usuário, e ela tem um script bem simples, simulando aqui, por exemplo, um ataque do tipo XSS, que é quando você faz uma injeção de HTML ou de JavaScript, e você vai lá e executa isso no seu HTML, ou seja, executa no Blade, por exemplo. Se você não validar isso, automaticamente você vai executar lá no seu servidor, por exemplo, e depois ali você pode roubar a seção do usuário, você pode roubar a autenticação dele, pode roubar o que quiser desse usuário, ou seja, o céu é o limite para você fazer um ataque se não tratar. Por default também, a tag de impressão padrão do Blade, ela tem a diretiva addslash, onde ela converte a entidade HTML e mostra o conteúdo do jeito que ele realmente é. Então, você não tem o perigo de sofrer um ataque do tipo XSS se fizer a impressão do jeito correto. Ali abaixo tem um exemplo também, então veja aqui, tem um exemplo onde ele mostra ali a impressão de uma forma não segura, onde ele não utiliza essa função, simplesmente faz o eco do valor, e isso que vai executar, no caso, o nosso script aqui, que poderia ser um ataque. Um ponto interessante aqui, que às vezes você tem que criar uma página web, ou seja, ele precisa imprimir realmente o conteúdo ali, então você tem que fazer uma higienização dessa variável para remover esse tipo de script aqui e não passar por esse tipo de ataque. Então, isso é um ponto muito interessante. Mas por default, como eu estou mostrando aqui, utilizando a diretiva correta de impressão do Larvo, então você está protegido contra esse tipo de ataque também. O próximo ponto é sobre a encriptação de cookies e sessões. E o Larvo, ele gera um aqui, quando você instala o Larvo, quando você baixa uma aplicação do Larvo lá do GitHub, por exemplo, você precisa gerar um aqui, e esse aqui é o que ele utiliza para, no caso, criptografar tanto seus cookies quanto suas sessões. Isso aqui é um ponto importante também, para que caso sua sessão seja roubada, ela está ali criptografada. Então, você tem esse nível a mais de segurança que o próprio Larvo te obriga. Então, se você não tivesse aqui gerado na sua aplicação, o Larvo já gera um recepto ali de cara. Esse é um ponto muito interessante e importante também com o Larvo. Então, veja que o Larvo, por si só, ele te dá vários mecanismos e te obriga a utilizar a parte de segurança, que são pontos simples para que várias aplicações desenvolvidas com PHP puro não se atentam a isso. Aqui é um outro ponto interessante também, que é sobre a segurança a nível de aplicação. Por mais que o Larvo te dá vários mecanismos de segurança por default, um ponto importante também é sobre o seu código. Não basta simplesmente basear só na segurança do Larvo. Às vezes você desenvolve um código e ali você deixa brechas. Muito comum, especialmente em APIs, que eu vou falar depois. Aqui nesse exemplo, eu tenho um código que eu utilizei no LaraFood, que é o melhor curso de Larvo da atualidade. Nesse exemplo aqui, tem todo um sistema de ACL automático aqui, onde a gente valida os acessos do usuário. E esse sistema aqui, só para exemplificar, é algo complexo. Por quê? Como a gente trabalha com um sistema de ACL, eu tenho que garantir que o usuário só vai ter acesso àquilo que realmente ele pode ter acesso e da forma que ele realmente pode. Por exemplo, se ele pode cadastrar post, beleza, ele pode cadastrar um post. Se ele não pode cadastrar um post, por exemplo, eu tenho que validar que o usuário não pode cadastrar um post. Então, essa segurança, ela vem a nível de código, ela depende do desenvolvedor. Aqui não é responsabilidade do Larvo grande a segurança. Aqui vem a parte do desenvolvedor. Nesse exemplo aqui, é simplesmente a parte onde temos ali a automatização da parte de permissões para trabalhar com a série de forma mais automática. E ele basicamente, se você utilizar isso aqui de forma correta, garantindo aqui as permissões do usuário, o seu sistema também segue uma coerência de segurança também. Então, a segurança não basta simplesmente do que o Larvo te oferece, da aplicação te oferece, que o framework te oferece, mas também da sua implementação. Agora vamos falar sobre segurança de APIs. É um ponto muito importante no Larvo, porque quando você trabalha com o API, você está expondo informações da sua aplicação e permitindo em várias brechas caso não sejam tratadas. Porém, felizmente, o Larvo também oferece uma série de benefícios e segurança para APIs também. Então, o primeiro ponto sobre segurança de APIs é trabalhar com os midwires. Por exemplo, todas as rotas que você criar ali, seus endpoints, sua sua API, que ficarem dentro de routes api.php, eles automaticamente passam por esse midwire API que dá uma série de segurança também, uma série de verificações. Uma delas, essa daqui, que ele garante que, por exemplo, se o mesmo client tentar fazer várias reações para o mesmo endpoint, várias vezes, por exemplo, mais de 60 vezes menos de um minuto, ele bloqueia esse client por um certo período de tempo. Então, isso que é bem importante para você, por exemplo, se você tem um endpoint de autenticação. Se ficar ali, por exemplo, você não tiver essa validação, ficar ali tentando toda hora fazer essa requisição naquele mesmo endpoint de autenticação, tentando vários, ou seja, vários dados de acesso, várias senhas, dependendo de uma hora pode conseguir adivinhar a senha do usuário, porque várias tentativas e uma hora conseguem chegar lá. Agora, se você, por exemplo, tem essa autenticação, que tem esse midware que valida, que está tentando o mesmo client fazendo várias requisições no seu servidor, na sua API, ele simplesmente bloqueia. Então, isso que é muito importante para a questão de segurança e o Laravel já traz por default para você. Então, esse é um dos midwires que ele aplica por default na parte de validação de quantidade de requisições em um API. O próximo ponto interessante e talvez importante que você, dependendo do tipo de aplicação, tem que se atentar, é quais readers da sua aplicação você vai expor. Porque dependendo das configurações de readers, você pode, por exemplo, expor a versão do seu PHP, a versão do seu servidor, ou seja, versões de kernel, versão do próprio PHP. Enfim, então, quando você expõe essa versão, basta simplesmente ir lá no log da documentação, por exemplo, do PHP, e ver quais vulnerabilidades, vulnerabilidades daquela versão. Então, com isso aí, você está expondo aí e talvez trazendo mais brechas para a sua aplicação. Então, você talvez pode limitar os readers que você quer expor. Então, é mais interessante você limitar isso aí para ter mais segurança e autonomia em relação a isso. Outro ponto legal também de ressaltar é, por exemplo, se você tem uma API aberta e ali você vai aceitar apenas consulta na API. Então, você vai trabalhar apenas com método HTTP, com verbo HTTP, GET. Então, você pode, por exemplo, limitar que só vai aceitar o verbo HTTP, GET. Porque se você aceitar outros verbos HTTP, não faz sentido. Talvez você está recebendo um post ali e esse post é mal intencionado, está tentando acessar um outro endpoint, talvez um endpoint interno, enfim. Então, você pode limitar isso. Não é algo que está deixando sua aplicação segura ou insegura, simplesmente por textos aceitar diferentes verbos HTTP, mas, dependendo do tipo de aplicação, é interessante limitar. outro ponto importante também, se você, por exemplo, tem um endpoint ali que ele requer autenticação, ou seja, precisa estar autenticado para acessar ele. Então, é muito importante você validar isso de forma correta. E o Laravel, por si só, tem vários mecanismos para garantir essa segurança, como, por exemplo, o próprio Sanctum, que ele lançou recentemente, ele era o antigo Airlock, se renomeou para Sanctum. Eu gosto muito do Sanctum, porque você pode passar também permissões no Sanctum. Outro, muito interessante também, é o próprio Passport, que ele utiliza o JWT ali por debaixo dos panos, e você também pode utilizar o JWT para fazer essa autenticação de API. Então, com isso, através dessa autenticação via token, você consegue limitar o acesso a recursos que dependem de autenticação, e liberar aquele recurso somente para o usuário autenticado. Então, isso que é um ponto muito importante. E esse ponto aqui, ele não depende somente da API, do Laravel em si, ele depende também do client. E aqui também entra a parte de servidor, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que depende ali de uma conexão SSL para garantir que esses dados sejam trafegados de forma criptografada, porque por mais que tem um sniffer na rede ali, escutando, essas comunicações da API, mesmo que esse dado váse, ali você tem os dados criptografados, então não vai ter utilidade nenhuma para quem conseguir interceptar essas secções, que é algo muito simples de fazer. Outro ponto interessante também, quando a gente trabalha com APIs, é a exposição de dados sensíveis, por exemplo, suponha que você tem uma tabela e ali você tem informações de senha, então não é interessante você expor a senha, obviamente, por mais que ela esteja criptografada, não faz muito sentido você liberar ela. É possível fazer isso utilizando ali atributos do model, caso você estiver utilizando eloquente, mas nem sempre você está utilizando eloquente na sua aplicação, talvez você está utilizando o query builder, ou até mesmo outro, ORM, enfim, e aqui você pode então limitar isso. Qual que é a forma de mudar e organizar a forma que você vai retornar os dados de um API? Utilizando, por exemplo, o resources. O resources, você pode, por exemplo, criar alias para os nomes. Por exemplo, nós temos aqui a coluna name, eu podia retornar o name, mas com alias de title. Eu posso controlar exatamente o tipo de retorno que eu quero dar. Mas temos uma coluna chamada image, temos a coluna chamada loco, mas eu retorno aqui um nome de image com a URL da imagem. Enfim, então aqui você tem liberdade de controlar exatamente o que vai retornar, ou seja, quais valores você vai retornar independente do nome da coluna e também você pode formatar esses dados. Então isso que é bem interessante também. Então eu sempre recomendo que você utilize vissources nos retornos dos seus APIs. Aqui eu tenho um exemplo muito interessante, um exemplo prático de uma aplicação real de um cliente meu, que é o seguinte, aqui é a validação do Twilio. A maioria dos devs já integrou alguma coisa com o Twilio, ele tem uma série de serviços muito bons e muitas vezes quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, você precisa desenvolver um webhook para receber um retorno dessas integrações. Como por exemplo, a Twilio, você talvez criou alguma coisa ali, alguma integração, seja com uma API de WhatsApp, com uma API deles e você muitas vezes precisa receber um feedback deles para essa integração, por exemplo, um e-mail. Suponha que você integrou um e-mail, talvez você mande um e-mail e quer saber se esse e-mail foi lido ou não, ele te devolve uma recção, um post para falar que esse e-mail foi lido. Então tem toda uma segurança que você deve aplicar nos seus webhooks, como por exemplo, nesse caso aqui, é uma validação que o próprio Twilio oferece, mas você pode criar a sua própria, onde valida ali, por exemplo, a URL que enviou esse webhook, por exemplo, se nós temos um webhook aberto, chamado ali, por exemplo, API barra webhook barra Twilio, por exemplo. Se essa requisição, quem enviou esse post para o nosso webhook foi um outro URL, você já pode bloquear ali, porque quem enviou, ou seja, o remetente desse post não foi alguém que é permitido. Então você pode validar, por exemplo, a URL, é o mínimo que você deve validar, quem está enviando essa requisição, você deve validar também, dependendo do caso, os readers, talvez ele tenha readers específicos que só ele passa, você pode validar isso também, então você tem um nível a mais de segurança. Então você valida quem é o client que enviou essa requisição para o seu webhook, para só então autorizar essa requisição, você pode validar também, por exemplo, os readers, e você também pode validar também os parâmetros, talvez ele tenha enviado parâmetros que o seu webhook não enviaria, ou seja, que quem está comunicando que o seu webhook não enviaria, então você pode validar isso também, é opcional. então você tem três níveis aí de segurança que você pode aplicar nos seus webhooks para garantir que quem realmente está fazendo a requisição, quem está enviando uma requisição para esse nosso webhook é alguém realmente válido, então isso é um ponto bem interessante e importante também. E quando a gente fala sobre a parte de segurança, obviamente, não pode esquecer de infra, e aqui eu quero simplesmente levantar alguns pontos para que sirva aí como base de pesquisa e de atenção também, simplesmente para ter uma ideia do que é importante na questão de infra também, porque não basta simplesmente ter uma aplicação segura, a infra também ela conta muito, talvez ela é até mais importante do que a aplicação, dependendo do caso. Então aqui sobre infra, eu levantei aqui alguns pequenos pontos, obviamente, isso aqui é um assunto muito extenso, esse aqui podia dar um curso completo só sobre a parte de infra. E aqui em infra eu não estou simplesmente focando na parte de segurança, mas pelo menos requisitos básicos aqui que você deve ter, um mínimo viável. Por exemplo, um modelo aqui de infra para projetos de médio a grande porte, seria você, por exemplo, ter sua aplicação em um, eu vou falar em droplets que é a questão da DigitalOcean, mas que pode ser levada para Azure, pode ser levada para Amazon, para Google, enfim. Então você tem sua aplicação em um droplet, você pode distribuir essa aplicação em vários droplets, trabalhar ali com load balance para distribuir a carga entre esses droplets, é algo que a DigitalOcean por exemplo oferece, eu faço DigitalOcean porque é o que eu utilizo. O ideal é você ter seu database separado, não ter o database junto com a aplicação, por que eu digo isso? Eu já vi aplicações grandes que tem ali o database junto com a aplicação e quando chega um ponto que você tem que apartar isso, ou seja, tem que separar o banco de dados para um container específico de banco de dados, como por exemplo a DigitalOcean oferece, a Amazon oferece, enfim, quando você vai fazer isso, se o banco de dados estiver muito grande é praticamente um parto, então é interessante já desde o início, se você ver uma mensuração que seu projeto vai crescer, você tem sua infra em um droplet específico, o banco de dados em outro e a parte de S3, ou seja, a parte de storage também em outro droplet específico para ele, então você tem tudo isso. E você deixando seu banco de dados separado da sua aplicação, é possível criar túneis de segurança ali onde seu banco de dados só vai ser acessado por aquele droplet, então tem toda essa questão de segurança que a própria Infra te oferece, ou seja, que a própria DigitalOcean oferece, que a própria Amazon oferece. Próximo tópico aqui é sobre SSL, então é muito importante você trabalhar com essa criptografia de ponta a ponta, porque imagina ali um API como eu disse, então você tem criptografia esse dado porque por mais que esse dado vaze no caminho, que é algo muito fácil de fazer, ou seja, é muito fácil pegar esses dados, essas dados centrafegados em uma rede, por mais que isso vaze, não vai ter utilidade nenhuma porque os dados estarão criptografados. Outro ponto é sobre firewalls, especialmente para proteger portas. Uma vez, só para ter ideia, uma vez eu subi um droplet com redes rodando ali e eu não deixei senha nisso. O simples fato de não ter a senha naquela porta ali rodando, eu tinha ali mecanismos utilizando instalados ali para minerar dados dentro do meu droplet e ele estava consumindo ali toda a memória, CPU e tudo mais. Então, estar minerando dados ali de bitcoins baseado simplesmente em uma porta exposta. Aí bastou simplesmente configurar o firewall para proteger essa porta e colocar a senha também naquele processo, naquela porta ali resolveu esse caso. Então, o firewall também é muito importante. Próximo ponto, acho que nem precisaria falar, é sobre backup. É bem importante você ter uma rotina de backup ali porque por mais que esses dados vazem, a gente pode ver, por exemplo, o banco interdireto tem esses vazamentos de dados, e olha que eles têm equipe de segurança própria para isso e mesmo assim vaza. Então, por isso que é importante você ter backups também, porque por mais que tenha todo um processo ali de cuidado e segurança, tudo pode acontecer. Ninguém é tão perfeito ao ponto de proteger tudo. outro ponto sobre servidores é sobre testes de estresse. Por exemplo, você tem uma mensuração da capacidade que ele vai aguentar de carga. E esse ponto é interessante também para você validar a sua aplicação. Talvez você está fazendo muita consulta no banco de dados e aquilo ali, talvez você não trabalhou com cache, a performance não está muito boa, e você fazer um teste de estresse te dá uma noção do quanto que aquele servidor, aquela infra que você tem vai suportar aquela carga. E com isso você consegue otimizar os processos, especialmente na sua aplicação. Falando em otimização, é um ponto que eu quero discutir nessa série aqui, quero trazer algumas formas de a gente escalar o Laravel, otimizar ele. Então, se for temas interessantes, você deixa um comentário aqui falando se é interessante ou não, falar sobre, por exemplo, performance no Laravel. E por último, eu quero falar sobre monitoramento. Um ponto importante também é você monitorar ali o seu servidor. a própria DigitalOcean, por exemplo, que é a realidade que eu estou falando aqui, ela te dá ali ferramentas de monitoramento próprio. Você monitora ali o uso de memória, enfim, você tem várias alertas ali, mas existem também outras ferramentas, inclusive gratuitas, como por exemplo, o Zebex, e ele te dá noções de monitoramento, como o uso de memória, CPU, enfim. Então, essas ferramentas são bem interessantes para você monitorar seu servidor. Obviamente, essa parte infra aqui, ela caberia aqui um mestrado completo. Se for um tema interessante, eu posso mostrar através da prática, mais exemplos utilizando o Larva, uma infra mais complexa. Enfim, essa série aqui, ela vai ser desenhada de acordo com as necessidades de cada um. Obviamente, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, todo mundo quer porque é de graça, mas sempre veja se realmente é útil, porque muitas vezes, já vejo isso, as pessoas pedem alguma coisa, eu vou lá e gravo, e simplesmente não dá tanta atenção. Como por exemplo, o curso gratuito de Larva Notifications que eu fiz aqui, foi um dos cursos mais pedidos e não teve algum alcance tão legal. Então, sim, quando você pedir algo, eu faço questão de produzir isso, mas sempre peça algo que você realmente vai utilizar, não algo que um dia eu vou fazer e nunca faz. Então, esse aí, esse aqui é alguns pequenos pontos e adendos que você tem que levar em constração a parte de segurança no Larva, ou se tiver algum ponto que eu tiver esquecido, deixe aqui um comentário, talvez eu não ação versão 2. Se for interessante, a gente pode, por exemplo, fazer testes práticos, onde eu mostro ali falhas em aplicações, a gente pode tentar tirar as seguranças de fuso do Larva, e ali eu mostro na prática como que se você não proteger aquilo, você está vulnerável. Enfim, então se essa série foi interessante, deixa aqui seu curtir no vídeo, comenta, é bem interessante também para dar relevância no vídeo, e nos vemos na próxima aula. até lá. Até lá.